Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos em mais esse vídeo, viu pessoal? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde, né? Pessoal, eu vou fazer hoje um bolo de rolo, viu? Aqui na batedeira eu já bati as claras em neve, ó, são quatro ovos, claras separadas, claras em neve. Agora eu vou colocar aqui na batedeira, ó, 200 gramas de margarina, viu? 200 gramas de margarina e 200 de açúcar refinado, tá? Aí eu vou bater até ficar um creme esbranquiçadinho, tá? Aí, agora eu vou colocar o açúcar refinado, viu? Ó, 200 gramas de açúcar refinado. Eu não vou colocar pitada de sal, porque a margarina já tem sal, viu? Ó, agora eu vou bater até ficar um creme esbranquiçado, tá? A hora que eu terminar de bater, eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, já bati o açúcar com a margarina. Agora eu vou colocar as claras, as gemas. Ó, são quatro gemas, viu? Vou colocar, vou bater. Depois vou misturar a farinha de trigo. Aí eu já não bato mais. E depois as claras, tá? Esse bolo é muito fácil. Fácil e econômico, né gente? Leva pouco ingrediente. Aí, agora eu vou bater as claras, tá? E a ponta é bom. Pessoal, agora eu vou colocar a farinha de trigo, que são... Que são 200 gramas, tá? Ó. Vou colocar e depois fica só as claras em neve, tá? Agora eu misturo bem aqui, ó. Misturo bem a farinha de trigo. 200 gramas de farinha de trigo. E... Aí daqui a pouco as claras. Viu? Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. Porque senão o vídeo fica muito longo. Aí vocês vão ficar desanimados de assistir os meus vídeos, tá? Então, e eu preciso que vocês assistam, tá? Então, eu vou dar uma pausinha e daqui a pouco eu volto. Ó, pessoal. Tô misturando as claras em neve, ó. Tem que misturar assim, bem de leve mesmo. Esse bolo não leva fermento. Não leva fermento em pó, tá? Porque não pode crescer demais. Porque é um bolo que vai ser enroladinho, né? Ele é de rolo, então ele não pode crescer muito. A forma já tá aqui, gente, ó. Eu tenho a forma própria. Quem não tem a forma própria, não tem problema também. É só abrir bem a massa na forma comum, tá? Ó, que ela é bem baixinha, né? Olha aqui, um centímetro assim, ó. Então, pode pôr na outra e abrir bem a massa, tá? Aí agora, gente, eu misturei bem a clara. O forno já tá pré-aquecendo a 180 graus, tá? Agora eu vou colocar na forma. Vou falar os ingredientes de novo, né? Ó, 200 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de margarina, 200 gramas de farinha de trigo, 4 ovos claras separadas, 300 gramas de goiabada derretida, né? Pra passar no bolo. Depois já sabe, né? Aça ele sozinho, depois... Depois passa a goiabada nele e enroma, tá? Muito fácil. Viu, gente? Agora eu vou colocar na forma aqui, ó. E... Vou colocar na forma. Pegou... O coisão, ó. Então, gente, eu vou colocar na forma aí e levar pro forno que já tá aquecendo, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Ué? Vamos lá, parou o vídeo, tá vendo, Valta? Tá, não. Tá, não. Ah, não, não parou, não. É que eu não desliguei a câmera. Desculpa, pessoal. Ó, pessoal. Agora eu vou colocar na forma, tá? Me perdoa, viu, gente? Deu falar que tinha parado o vídeo. É que eu não prestei atenção. Eu saí pra pegar a espátula e não desliguei a câmera, né? Voltei, tá piscando e eu falei, nossa senhora. Estragou o vídeo. A câmera parou, mas não tinha parado, não. Desculpa, viu, pessoal? Eu ando com a minha cabeça muito ruim. Nossa, ando com a cabeça uma porcaria, gente. Cabeça ruim, mas ruim mesmo. Aí, gente, agora, ó, eu vou espalhar bem o bolo aqui, ó. Tá? Eu vou espalhar, levar pra assar e depois eu mostro pra vocês assado, tá? Vou dar um tempinho. Pessoal, o bolo tá assado. Agora, eu vou passar a goiabada nele, tá? Ele é bom, é com goiabada, viu, pessoal? Pode fazer com outro doce também, de leite, tudo. Mas ele é gostoso com goiabada. Viu? Aí passa bem fininho, viu, gente? Ó. É bom a goiabada bem derretida. A minha demorou porque eu derreti ela primeiro e depois eu... Depois eu demorei fazer o bolo e ela esfriou. Aí eu pus no forno agora, mas ela não ficou bem... Bem... Bem molinha, sabe? Ela endureceu. Bom, é líquida que você pega a bisnaga assim, ó, e passa no bolo inteirinho, ó, rapidinho. Rápido, rápido. Mas dá certo, ó. Tá vendo? Esse bolo é muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Olha aí. Eu vou passar tudo aqui e já mostro pra vocês. Acho que eu vou derreter ela mais um pouco. Viu? Aí, pessoal, derreti mais a goiabada, ó. Agora fica mais fácil, tá vendo? Ó. Vai passar pouco. Não pode passar demais, né? Senão eu vou ficar gordo. Eu tô fazendo um só. Viu? Mas a receita dá dois bolos. Muito bom. Faz aí, pessoal. Faz aí, porque vocês vão gostar, tá? Tá bom? Aí eu vou terminar aqui e já volto, tá? Ó, pessoal, já tô enrolando, viu? É uma massa muito... É delicada. Viu? Ela dá umas trincadinhas, mas não tem problema. Ó, viu? 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 Muito delicadinha, essa massa. Mas deliciosa, viu? Muito gostoso mesmo. Eu não comprei a goiabada de bisnaga. Então, a goiabada de bisnaga que é boa. Ela é molinha, você vai só se premer no bisnaga aí e pronto. Ó. Ó, pessoal. Tá vendo? Aí, agora eu vou pegar um pano, um pano de prato bem limpinho. E vou enrolar ela, tá? Pano de prato que eu ganhei da Anaclete. Eu uso ele pra sujeir de goiabada, ó. Mas não tem problema, né? Olha aí. Ele é muito delicadinho. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Ó, agora a gente dá uma apertadinha nele, viu? Olha aí que beleza. Olha aí, gente, olha aí, gente, que beleza, pessoal. Vou terminar aqui, vou tirar ele daqui, pôr num pirex, viu? E já mostro pra vocês, pra gente cortar ele. Ó, pessoal, tá pronto. Viu? Ó. Vou pegar um pouquinho por cima. Gostoso, hein, pessoal? Nossa, bom demais, gente. Bom demais. Ó, pessoal, que delícia de bolo. Vamos cortar. Vamos cortar o bolo. Tá muito macio, muito macio. Só que eu dou conta de tirar aqui. Tá muito macio, ó. Vamos arrumar a mão, pessoal. Doce, né? Mão, é terrível. Olha, gente. Olha aqui. Bastante goiabada, ó. Delícia. Bom demais, né, pessoal? Então, faz aí. Que é maravilhoso, tá? Maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Olha aí. Olha só. Olha. Muito bom, né? Então, pessoal. O meu vídeo de hoje foi este, viu? Espero que vocês tenham gostado e vão fazer esse bolo aí em casa. Tá, pessoal? Faz esse bolo que é joia. Então, se você gostou, deixa seu like, tá? Compartilhe, dá uma forcinha pro canal, tá bom, pessoal? Pra mim continuar fazendo coisinhas simples e gostosas, tá? Pra vocês. Então, um beijo no coração de todos que acompanham o nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Fiquem todos com Deus, tá, pessoal? Beijo, beijo. Tchau.